Olá, professores e municipais de João Pessoa. Nesse momento, vamos falar sobre Chromebook. Vem comigo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é José Cordeiro e, nesse vídeo, irei mostrar como criar e ler QR Code. Para dar início à criação do QR Code, você irá abrir o seu navegador, digitar na barra de buscas gerador de QR Code, clique na primeira opção de pesquisa. Já direcionada à plataforma, você verá opções de molduras e personalização do QR Code. Mas lembrando, para ter acesso a essas formatações, você precisa estar logado na plataforma. Retomando a criação, usaremos como exemplo um link de acesso ao grupo do Telegram. Basta colar o link e ele irá processar automaticamente a criação e ficará disponível para download em JPG ou vetor. Após clicar em download, só aguardar o processo. Finalizado, irá aparecer a notificação que foi concluído. Agora irei mostrar como ler o QR Code através do seu Chromebook. Vá até a barra de buscas do seu Chromebook. Digite câmera. Após a câmera aberta, selecione a opção verificar QR Code. Lembre de virar sua câmera e deixar seu Chromebook na versão tablet. Com a câmera apontada para o QR Code, ele irá mostrar o link do QR Code na parte superior da tela. Clique no link e irá redirecionar para o Telegram. Coloque para abrir na web e entrar no grupo. Pronto. Agora você leu o QR Code através do Chromebook, foi redirecionado para o link e acessou o grupo do Telegram. E assim finalizamos mais um vídeo do seu canal JPG.